fala galera seja bem vindo ao meu canal art print galera um bom dia uma boa tarde uma boa noite galera fazendo convite pra vocês entrar no grupo art print pra tirar suas dúvidas tá vou deixar um carregode aí pra você a é no vídeo pode escanear tá bom se vai escanear com seu celular e vai diretamente para o grupo tá bom você vai entrar lá eu te aceito participar do grupo galera esse grupo é grupo de dúvidas tá bom é grupo que você é alguém que precisa de arte alguém que quer tirar suas dúvidas tá bom a gente vai tirar suas dúvidas nesse grupo pra galera você que são inscritos aí ó entra no grupo que a gente vai ajudar você está todo mundo ajudar no outro tá bom se caso você escanear de algum erro tá se vai copiar alguns vai copiar o link que você escaneou que apareceu o link e se vai colar no google vai pesquisar a no google que vai aparecer lá minha foto lá só vocês vão entrar beleza e se tiver alguma dúvida algum comentário faz abaixo do vídeo aí que eu vou ajudar vocês então galera um forte abraço tá agradeço a cada um entra no grupo que vai ser muito legal entendeu a gente vai ajudar muita gente até o próximo vídeo galera tchau tchau